Olá seguradoras de tchan, olá seguradores de tchanhos, eu sou Otávio Huga, este aqui é o Super 8 e hoje É dia dela, que não veio do sul, mas ainda assim dançou muito tchan e a dança do tchutchu A eterna dançarina de axé que encheu os nossos olhos na década de 90 A estrambólica e de escola Carla Pérez, requebrando muito nos... Pérolas, fio besta bunda Com um estupendo conto de fadas da mulher que sonhava em ser a happy fit brasileira Carlinha é uma menina meiga, humilde e seu grande passatempo é acender o fannyquito Quando cresce, Carlinha continua meiga, humilde e acendendo o fannyquito Mas eis que um véio louco dá à moça a oportunidade de mostrar o remelexo de suas cadeiras ao mundo E o que é que ela faz? Aceita, ué Você achou que ela faria outra coisa? Ruim? Quem ousa dizer que Cinderela Baiana é ruim? Esse clássico do cinema nacional é pavoroso Com atuações dignas do troféu, boca da garrafa, tchaco de ouro e vergonha alheia de prata Né, Lázaro Ramos? Não, poxa! Direção pseudo-semi-amadora, roteiro com diálogos chifrins E uma trama que não sabe se vai ou se fica e acaba num fundo E o que é que a gente pode esperar de um filme que erra o próprio título? Baiana com H Mas vamos começar a pataquada que a gente não pode perder tempo E vamos ao passado Conhecer a infância humilde da pequena quebradeira Na qual os jiboias passavam por cima enquanto ela dormia E seu pai fazia um discurso pra câmera pra expor ao público as dificuldades da família Bom, pelo menos nesse dia aí a janta tava garantida Agora vê se guarda dinheiro pra comprar o quê? Uma chinela pra essa menina, né? Olha só que falta de absurdo Você tá achando que isso é dança? Coisa nenhuma Ela tá pisando no miudinho por causa do chão quente, isso sim Ó lá que aperreio A coitada tá que nem um happy fit, gente Corta pra beira da estrada onde tem um monte de criança aterrando buracos E pedindo dinheiro pros motoristas que passam Esse mão de vaca não deu nada, ó Enquanto a manhinha de Carlinha disputava trocados com a pivetada A menina segue saltitando pra não queimar os pés Cunhinha, eu tô com fome Ô, pudera, não sossega o facho Corta pro painho da Carlinha happy fit trabalhando como jardineiro E eis que somos apresentados ao melhor ator brasileiro de todos os nunca Meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na escola de contabilidade em Salvador Uau, hashtag virei fã Entonses papai corre todo feliz pra contar a notícia pra família Mas a vida é uma moleca travessa Pois bem, um caminhoneiro pedófilo pervertido vê Carlinha happy fit imitando Siri pra não queimar os pés no chão quente Manda um beijo perturbador e joga moedas pra ela A mãe, retardotária que só ela, não pega um só tostão E então num catastrófico incidente o trombadinha faz bullying Pega a pá dela, corre uns 3km e quebra o negócio Ao que a mãe responde com Mas foi um não tão bem namoado que teve até eco E em seguida a véia aparece morta O Wattie Gente, eu nunca vi alguém tão apegado a uma pá desse jeito Gostou tanto de você, painho Tá E lá vão painho e Carlinha happy fit Embora pra cidade grande em busca de oportunidades Corta aí Painho já tá engravatado Enquanto a pequena notável Boa sorte, painho Parabéns pela promoção Chão muito, tá? Quanta desenvoltura Quanta postura Quanta cintura Quanta rapadura E olha só, ela já tá uma moça Impressionante como o tempo passa, não é mesmo? Mas certas coisas não mudam Tipo, calçar os pés pra quê? A essa altura o couro do pé da mulher já deve estar mais grosso do que lombo de crocodilo O pai manda um beijo com uma encarada desconcertantemente demorada Isso é muito esquisito Uma ceninha bem marcadinha pra explicar que painho foi Promovido ao cargo de auxiliar de escritório Chuchu, beleza É tanto talento num filme só que fica até difícil manter a concentração Mas voltemos pra Carlinha happy fit Voltando da escola Descalça E somos apresentados a dois novos personagens Descalços Será que não existe sandália nessa cidade, não? Só tem hobbit nessa bagaça Então nossa musa chega em casa e adivinha o que é que ela vai fazer? E ela faz outra coisa Quem passou a vida toda pulando por causa de asfalto quente Não podia ter desenvolvido outro talento Mas espera, ela viu algo? Ah não, tá tudo bem Opa, não, não Ela vai fazer uma reação Aí no meio ela lembra que tinha que fazer outra coisa Ai, Carlinha Moleque, vocês vão ter que se nele com meu painho Atriz Talento Como vocês já devem ter notado Esse aqui é o Lázaro Ramos Pô, pelo menos uma criatura com talento nessa desgraça Ele tá meio desregulado E parece ter um problema nos nervos Que faz ele agir meio descompensado Mas ele tem talento Então eles decidem apresentar a Carlinha pés descalços Onde se dança na cidade E pronto A partir daqui a gente começa a contar os números de dança gratuitos Que não levam a lugar algum Peraí, 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 peraí Volta um pouco aí Esse cara tá de... Quer saber? Esquece Vamos pra frente Carlinha começa a mostrar o que lhe rendeu os anos saltitando no asfalto E logo começa a chamar a atenção do cabeleira Que já chega todo se esfregando Marrapeze, quanta saliência E... mau sinal Tem uma mulher olhando com cara de vilã de novela mexicana Daí já chega a full pistola empurrando a Carlota e assume a esfregação no cabeleira Gente, o que é isso? Tem crianças no recinto Mas eis que essa tolice foi suficiente pra deixar a nossa protagonista boladona E eu achando que ela tinha ido pra dançar Pelo visto ela só queria um varão pra acasalar mesmo E lá vão eles tentar roubar a Carajé E a Carajé delícia boiando naquele óleo de uma semana Carlinha para em frente à vendedora com cara de peidei não sei quem fui O que entrega que ela e os amigos estavam querendo aprontar alguma coisa Então a mulher passa um sermão nos três e só dá a Carajé pros dois moleques Deixando o Carliudes de mãos abanando Mas por algum motivo que eu não sei explicar Ela esqueceu que tava com fome e começa a dançar feliz da vida pisando no milho E aí começa a chegar um monte de figurante pra dançar junto Gente, de onde saiu essa música? E lá vão eles swingando e comendo a Carajé Mas essa baianinha parece uma cinderela Me que é? O que é que tem a ver? O que com as quantas? Será que é o anjo que veio iluminar minha vida? Alguém mais concorda que ela devia ter ganhado uns três Oscars só por essa fala? E tome mais um atorzão Este fingindo falar em inglês como uma tal de Miss Preffin É, foi o melhor que eu consegui traduzir Então o atorzão diz que precisa de novas dançarinas pra um show E fala pra câmera um spoiler do que vai acontecer na trama Porque, claro, é sempre muito mais interessante do que simplesmente deixar a história fluir Se bem que fluir não é bem o que essa história faz Mas vamos lá, né? Mais uma dança em grupo que se estende muito mais do que o necessário Um primo maromba do seu Jorge fuma um cachimbo A vendedora de Carajé continua obcecada pela loura Começa a dançar macumba Invoca um monte de santo que faz uns barulhinhos esquisitos E fica por isso mesmo Porque interrompe a ação pra mostrar a Carlôncia com cara de cachorro com fome Meu Deus, como é ruim Mas a ação volta pra macumbeira E a gente descobre que ela invocou as entidades tudas pra proteger a loura Que recebe o santo ali mesmo na praça A cara do Lázaro me representa vendo esse filme Enquanto isso, a cara jezeira faz um discurso tão chato que a música corta ela E trazer alegria para todos os outros Mais uma cena de dança em grupo E lá tão eles dançando quando o olheiro do louco chega e... Eita, algo me diz que eles caíram, hein? E interrompemos essa aglomeragem pra mostrar uma briga de foice de atuação de seres Que não fazem ideia de como humanos funcionam De um lado, o exagero encarnado Tem que ser a melhor Vai ser um show para o mundo No outro corner, o senhor texto decoradinho Pode deixar Eu consegui reunir para a próxima semana Todas as férias da dança da cidade E agora voltamos à programação normal Carlinha Popô de Pudim é perguntada pelo cabeleira Se ela vai participar da seleção E eis que ela responde com... Seleção? E no jogo de futebol? Bom, pelo menos o filme é fidedigno Ah, não entendeu? Digamos que inteligência e cultura não era bem o forte da moça na vida real E de escola, é isso Rita? Não, de disqueiro Ah, beleza Enfim, mais dança Amante procuro para marcar quando você devia a escola do Pierre É, pelo menos ele conseguiu decorar o texto Sabia! Eu sou a melhor! E ela pelo menos tem saúde Enquanto isso, o Carlinha e o cabeleira estão se esfregando de novo O nome disso é Sil Eita! A vilã viu Olha a cara pelvelsa dela Quem você pensa que é? Hein? Pobretona Que grosseria Que vale só a maldade Olha só profundas reflexões Mas então chegamos num ponto de virada do filme O produtor finalmente descobre a nossa loura É a estrela que eu estou procurando Oh, quem podia imaginar que isso iria acontecer, não é verdade? É verdade Mas por onde será que anda a rainha do remelecho? Tá pentelhando o cabeleira que dá-lhe um pé na bunda Porque não quer ser visto com ela por ser pobre Por esses turistas gringos Oh, God Que são bem gringos, por ser mal Pela cara deles eu diria que são de Massachupets E mais uma cena Esse é o God aí, não foi da paz E mais uma cena de dança Na cena seguinte, que tem crianças dançando Será que ninguém faz outra coisa nessa cidade? A megera fica sabendo que o olheiro tá procurando a loirinha E fica a pistola virada na gota Corta pra Carlotinha conversando com a cara gezeira E volta pra aquela mesma cena de dança de antes O filme anda, anda, anda E de fato não sai do lugar Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente O olheiro não achou a loura E o véio tem um ataque de pelanca e joga comida pra trás Vasculhe essa cidade Me traga esta menina Alguém corta urgentemente o que esse véio tá tomando Porque isso não faz bem Tio, sabe o ponto? Então, você já passou faz tempo Mas, ao menos, ele encontra finalmente a Happy Feet baiana Ali mesmo sem sair do escritório Através da sua luneta Isso no meio de Salvador inteiro Foi conveniente? Quem liga? A história finalmente vai avançar E é só isso que importa A propósito A moça é chamada pro escritório do véio louco Efeitos sonoros de novela infantil do SBT O véio dá o showzinho dele Olha, confessar que eu teria medo Se eu visse uma cria de Cantanás com vampiro peta dessa na minha frente Mas pra sorte da Moissola, tudo correu bem E ele mandou dar um banho de loja nela Uma loja bem mequetrefe, diga-se de passagem Mas, pra quem até hoje não sabia o que é calçar o pé Qualquer coisa é coisa Aí ela entra na loja com a maior cara de pastel de vento Sem ter ideia do que fazer Eu acho que o diretor tirou folga nesse dia Meu Deus, mas que loja furreca Olha que elegância Ô, caboges, já estragou o sapato novo? Uma carinha de desarranjo intestinal Porque esqueceram de calibrar as expressões dela Mas, Carla, calma Essa gente é perigosa e vai querer te explorar Eu sei, eu vou tomar cuidado Ah, então tá tudo sussa Como está, minha queridinha? Bem E, finalmente, nossa gata borradeira Começa a mostrar o seu requebrado de bunzanfa Ao grande público Agora pare Pegue no bumbum Não Mais uma cena de dança em grupo Porque eles têm que usar todo o CD do Axé Bahia daquele ano Depois, mais um show Eita, nem vi nada Aulas de etiqueta Mais uma aula de dança Mais uma cena de show Igual, só pra mostrar a participação de mais uma banda Economia narrativa Pra quê? Né? Mas ei O pai de Carlotonildes ganha uma promoção no trabalho e... Ninguém liga Ah, gente, eu tô cansado Vou resumir Mais um show E mais uma dança em grupo Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Mas eu não aguento mais ver essa mulher mexendo o chicote Digo nada Gente, e alguém sabe me explicar o que aconteceu com essa cena? O áudio foi gravado por telefone ou o quê? E essa música altíssima enquanto eles estão falando Certeza que esse diálogo foi escrito por chimpanzés batendo no teclado aleatoriamente Mas calma que o filme agora vai ficar movimentado Eis que os capangas do véio louco foram tirar satisfações com o Alexandre Pires e... Essa atrocidade cinematográfica foi cometida Mas nossa heroína toma coragem e chama o véio na chincha com mais uma performance envernizada Ou seja, brilhante Posso me considerar dispensada de ser sua escrava Então o véio despiroca e acha que foi parar no zorra total Mas ei Se você estiver sozinho, carente, precisando de alguém pra se esfregar Observe como proceder na arte da seduzência Acho que estou precisando de um namorado Estou disponível e me candidatando Com direito a defeitos sonoros porque o lugar onde estavam gravando devia estar um barulho da gota E tiveram que recortar as falinhas e descartar o áudio ambiente Leva essa donzelinha pra um banho de loja Uau, que gata Eu não disse nada Mas agora, pra encerrar, chegou o momento da gente falar sério Você tá achando que Cinderela Baiana é só tosquice, coisa sem sentido, dança e atuação mequetrefe? Você tá certo Mas esse filme tem outra coisa também Tem importância social, você tá pensando o quê? A nossa Carlinha Cinderela Happy Feet Hobbit Baiana da Silva Pérez Desce do seu carrão na estrada vestida de odalisca Apenas aceita E faz um discurso empolgante Que deveria reverberar por gerações após gerações Você devia estar brincando e estudando Não jogado na estrada Pra ganhar os míseros trocados Vai, passarinho Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade De que adianta essas campanhas demagógicas Se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção Alimentação Amor E paz E então? Começa o Adassautia E ela mostra que continua dançando Mesmo que todo mundo dê as costas pra ela Pegaram a mensagem? O show não pode parar Mesmo que todos se voltem contra você Gente, isso é brilhante Que filme, senhoras e senhores Que filme Sem dúvida O melhor pior filme brasileiro do mundo Ah, e eu já ia me esquecendo Agora sim Ih, lá vai minha reação ao filme E você, já viu essa tosqueira? Tá ansioso pra ver? Procura que nas internets você encontra Talvez até aqui no YouTube mesmo E boa sorte Então, é isso Mais um Super 8 Tá chegando ao final Fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima E... Pocina citou Tem nunca cedido aí Ta menina que recrame a mãe Pega na cabeça Ela domingada não vai Vai, vai Domingada não vai não Vai, vai, vai Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan 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 Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete baixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan, 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 segura o tchan, amarrou o tchan, segura o tchan, 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 tchan. O que é isso, Ordinário? Tutututu, pá!